direto aqui da LOVIT que é essa loja incrível de decoração aqui de Porto Alegre eu vim aqui para dar dois recados para vocês primeiro gente lembram do café da LOVIT aquele espaço bárbaro de eventos pois é agora ele é só um espaço de eventos tá a partir de 10 pessoas a gente pode fazer qualquer evento aqui seja um evento de trabalho seja uma compraternização com amigas em família um chá da tarde enfim o café da LOVIT se transformou no espaço exclusivo de eventos de domingo a domingo em qualquer horário do dia você pode fazer o seu evento seja no casamento aniversário chá da tarde batizado enfim qualquer evento mesmo você pode fazer aqui nesse lugar incrível e que é super aconchegante a loja já recebeu um monte de novidades para deixar nossa casa linda para outono e inverno mas tem também ainda muitas peças com até 50% de desconto então vem aproveitar porque aqui só tem coisa linda a LOVIT fica na Marilane faz esquina com 24 de outubro